E aí pessoal, sou a Darlene Edson Freitas E vocês, seja bem-vindo ao meu canal Já iniciei o vídeo, clica aqui em gostei E se inscreva no canal, tá? Para não perder nenhum vídeo no meu canal Então, amor, o vídeo de hoje Eu vou lá em Natal, né? Porque agora eu moro aqui em São Gonçalo Então eu vou lá em Natal, né, gente? Pra poder comprar a bolsa de Crotin Amanhã está essa aqui Crotin está lá no computador, assistindo E eles já vão, né, amanhã Já vão amanhã, então Estou indo lá no shopping comprar a bolsa E é isso E amanhã eu trabalho, não vou estar aqui E eles vão embora, abrindo Então é sobre, amor Vamos lá Sim, amor, e com relação ao portão e as grades Está sendo muito complicado, gente Porque desde aquele vídeo, né, que eu mostrei pra vocês Que ele veio tirar as medidas Desde aquele dia, ele não veio deixar as grades Fica só falando, né Essa semana eu vou, tal dia eu vou Tipo, esse final de semana novamente, né Inclusive a gente já estava pedindo dinheiro de volta Porque eu já sem forças, né, amor Pra poder conversar com ele Pra ficar cobrando, né Eu peguei e pedi a Fernando pra ficar cobrando a ele Fernando todo dia Porque Fernando tem cara de pau, entendeu De estar cobrando direto Aí, tipo, até agora, entendeu A gente não veio instalar as grades e o portão nem nada E, tipo, não manda foto Só fica falando, falando, falando e não manda nada, entendeu Inclusive nem pintou, parece Enfim Não sei nem como está mandando, porque ele não manda nenhuma foto Só fica falando que tá lá, que o vizinho lá reclama, entendeu Que o vizinho dele, parece que tem uma pessoa da família dele Que é delegada, uma coisa assim Aí fica, como é Mandando intimação pra ele, sabe Alguma coisa assim Aí se ele continuar pintando Fazendo barulho lá, essas coisas Cheio forte de tinta Aí ele tem medo de chegar outra intimação E eles levar, entendeu Os materiais dele Levar multa Enfim Então pra ficar desse jeito, né, amores Eu peguei e falei pra ele Pra ele me ressarcir, né Dar meu dinheiro de volta Que inclusive ele falou que não tinha o dinheiro de volta Que ele não tinha o dinheiro, né Pra me devolver Aí ele falou que iria Me entregar dia 16, né O dinheiro de volta Que eu paguei 50% Ele falou que iria me dar dia 16 Só que ele jura, né Que eu ia dizer Não, mas tudo bem, né Eu dou mais um prazo Ele falou Mas eu consigo entregar antes do dia 16 as coisas Mas de qualquer forma eu falei Que não, né Que eu quero o dinheiro de volta E eu vou pesquisar outra pessoa Pra poder fazer esse trabalho Que inclusive aqui no meu bairro Tem umas pessoas que trabalham, né Também com lixeira Pra colocar ali Que inclusive quando a gente coloca a lixeira É o lixo aqui, né Na calçada Os cachorros da rua Vêm e rasgam tudo Aí a gente tem que ficar catando, entendeu Pra botar aí direitinho Então já tô vendo essa possibilidade também De instalar uma lixeira Entendo aquelas de ferro Que colocam o lixo em cima Por causa disso Porque eu vou ficar passando muita raiva Com esse cachorro derramando meu lixo E também, né Justo com essa mesma pessoa da lixeira Vou tentar resolver As degradas e o portão Que tá complicado Eu não posso soltar a abelinha daqui Porque ela foge pra rua E essas coisas, entendeu E como eu não tô, né Gente Com o dinheiro assim total Porque o dinheiro que eu tinha Eu dei pra ele, né Pra poder fazer Os portão e as grades E tanto assim Como ele vai demorar Me devolver, né E tal Eu vou utilizar o dinheiro Que eu tava fazendo É da rifa E dar os 50%, entendeu Pra poder fazer Pelo menos o portão Aí quando ele me devolver esse dinheiro Porque eu até acho difícil Ele me devolver lá pro dia 16 Aí eu vejo como ir pra colocar as degradas Mas primeiro Pra mim Eu acho que é melhor Fazer primeiro o portão Pra eu poder soltar a abelinha daqui no muro E tal Algumas vezes durante o dia Pra não ficar só dentro de casa Né, amores Aí Tá complicador, né gente Mas Deus vai ajustar tudo Mores Então Só que confado Chegamos aqui nas lojas americanas Aqui no No inglês mall E vamos ver, né amores Como estão os valores aqui das bolsas E as bolsas O estilo infantil Não é nem de rodinha Tá brincando Eita Gente, muito caro Eu não achei 104 reais Né Lá no interior É muito mais caro E a qualidade é o Osor Né Essas aqui Qualidade Boa De verdade Mas de qualquer forma Essas aqui Tá muito grande Pra Kriotin Muito mesmo Quando ele tiver na Quando ele for pra primeira série Eu vou comprar uma dessa Bem linda Pro bebê Amores Vamos entrar aqui agora Na Calunga Vamos ver como são os precinhos Aqui Eita Opções aqui Temos Viu, amores Duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos Relógio Tá aqui É 99 De rodinha? Não, né Dá uma real Tá aqui a roda Não tem muito peso Não, a de rodinha eu vou Comprar pra ele Quando ele for pra primeira série A de rodinha dá Ó, cento e quarenta reais É de rodinha Eu vou comprar de rodinha Quando ele for pra primeira série Bem lindo Com certeza Esse aqui ele vai amar Porque ele é uma Monstro horrível De flash Coloquei Passa É, mas É, mas É, mas Encontra essa daí, né E é mais bonita Ó, bem bonitinha Material tipo um plástico O rim é que não tem Bolso aqui Só que ele também nem leva, né Lápis, essas coisas É mais pra levar roupa Fralda Quando ele caga É brincando É brincando Essas Acho que Só precisa desse bolso mesmo Então, gente Ficamos na dúvida aqui, né Nessa daqui De Star Wars Essa daqui Desse boneco E a do flash Por mim Eu vou levar, né A do Star Wars Mas Qualquer coisa Eu vou mandar pra ele O vídeo Pra ele poder escolher Mas eu vou em outra loja, né Pra poder verificar os preços E se tem, né Uma Com mais qualidade De mais bolsos Porque eu estava falando Que a dele É Que tem esses plásticos Partiu no meio Aí Eu falei Não, mas Acho que a que você comprou Não é de marca, né Essa daqui É de marca Então Talvez seja melhor, né Eu acho que não parte No meio Durante um ano Vou em outra loja Pra gente ver É, gente Viemos aqui na Le Biscuit E realmente As Tá tudo mais caro Mesmo material Que daqui 160 reais Uau Vamos lá naquela E pegar Aquelas mesmo Sobre, né Mouros Não custa nada Entrar pra olhar Aqui, ó Ah, é Vamos botar É, brincar Coloquei Mais barata 220 Mochila de costas A mochila só tem? Espera Não Ai, vou Senhora É, mochila só tem essas Só Tá Tem alguma inscrição? Só procura Não Espera Eu vou entrar na empresa Por parte de Por parte de Ah, gente Eu sou louco Pra ir fazer um cruzeiro Viu? Cruzeiro se torna Mais barato Do que uma viagem Vamos, Fernando? Vamos É, brincando Amor, já aqui Na Calunga Novamente Vamos levar Essa daqui Boos Light Boos Light Gear Tá brincando Inclusive Tem aqui um negocinho É pra colocar Os dados Nome Endereço Série Turma Telefone E tá aqui É da Disney De marca buena Né, amores? Então A qualidade deve ser Ótima, né, gente? Da Disney É brincando Vamos levar Vai levar Uma do Maranhão Pra você Eu gosto Nós viemos agora Aqui no Ferreira Costa Pra comprar Umas buchas Umas de parafus Também E uma broca Né, minha broca Assim porque Quebrou Pra eu poder Colocar a minha Corrinha mais Pra cima Como vocês me indicaram Eita Amo Escada Rolante Ai Perfeito Eu acho que aquelas Novas sandálias Que o povo Tá falando No TikTok Que tem que põe rodinha Eu acho que tem a mesma Energia Que é disso daqui É bonito Tá valendo Ver aqui Eu nunca entrei Muita aqui No Ferreira Costa Só fui No dia Que eu Bato no carro Não é isso Que eu tô entrando Aqui dentro Ai Eu tô Entorrei Ver aqui O tamanho Aqui Cadê o tamanho 59,90 Mas qual o tamanho Deve ser 10 Eu vou muito Dar 59,90 Numa bicha de 10 metros Na shopping Esse valor aqui Parece que é de 20 metros Ou é 30 É lindo E é de plástico Véi Ó o Mop Mop tá 79,90 Ai Esse aqui é perfeito Só uns Corulaps Mai Volte Véi Era pra vender Por unidade 19 Vamos embora Pra vender Que tá muito caro E o que é Essa palhaçada 8,90 10 unidades É o de 5 5 5 5 Cadê o de 6 Milímetros Eu não Eu sei Cadê o de 6 Lá é 6, né É É da Cofino É 6 9,90 5 6 Aqui só vem as Buxa Vem ver Mais 10 reais Um bichinho desse Esta é extremamente Que caro Não vem nenhuma Por lá Com certeza, né É, lá vem na aldeia Acho que tá muito caro Sei lá É pra lá Isso é uma Alexa É É não É de limpeza, não Robô de borracha É robô? Roda Sim Deve ser pra qualquer coisa Tipo Cargo Celular Criou uma desse Lá pra casa Acendeu Acende, ó Que legal, véi Esse dia não tá mais Ah, é um cofre É de cofre Vai 1, 2, 3 1 Como é? Vamos bloquear Pra brincar Aqui é assim 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ó, já tá com problema 2, 3, 4 1, 2, 3, 2, 3 Ah, é Ô, mulher Simulou toda Vamos embora Esse aí abriu? Que legal isso Ai, vamos embora Vamos embora Compro muito minhas coisas No Ferreira Costa Ó, é um bicho desse Que eu quero Mas tá R$34,90 Vê esse aqui Eu vou ver na Shopee Pra poder ficar É, sei lá Entre a mureta E a parede da sala Sabe? Pra quando Eu ficar acostumando Belindar não Ir pra sala Meijar, né No caso Só esse pedaço? É, só pedaço Porque eu já tenho Uma bichinha dessa Aqui Inclusive eu já tenho Um pedaço desse Que bota aqui desse lado Aí você vai pegar Comprar um desse Pra botar desse lado Aí cabe Lá E um bichinho desse Também é perfeito Pra poder colocar Nas portas Tipo um dia Quando Deus me sondar Horrores E eu tiver Um ar-condicionado Aí eu boto Isso aqui Debaixo da porta Aí o ar não sai Pela Por debaixo da porta Vé da porta Mas Aquele de cima Não é pra sujeira? É pra tudo Pra bicho Não entrar Tá dando par Os armador Aos números Lá pra minha casa Oxi Maria Vai cada Dessa Cinquenta e seta e noventa É uma palhaçada Né amor Eu amo Assim loja Que tem muita coisa Pra ficar olhando A tinta Vou precisar Comprar uma tinta branca Pra poder Pintar as paredes Que crotinho Surgiu E parece que eu também Vou ter que comprar Uma bicha dessa Né Tipo impermeabilizante Pra colocar no muro Pra quando eu for pintar Né O meu muro da frente Pra poder passar A tinta por cima Ó O gesso tá Dois reais E esse daqui Tá dois reais Tu compra Pra o Orespés Quanto tu compra É aqui Só que eu Pra meu caso Diferente do seu O meu artesanato Né Esse aqui É pra passar Na parede No caso Isso aqui Eu quero usar Como se fosse Uma massa Pra tampar Buraco de parede Se torna uma massa Não De certa forma Assim Quanto usa Ele fica tipo Uma massinha Esse aí É pra dar Acabamento Tipo massa corrida Não tem massa corrida Pra até não Pra isso Eu tenho Só que é bem Marcara Pois dois reais Não vai deixar Você pode não Deixe O fado indignado Porque não encontra As brocas E ninguém Leva ele lá Se ele souber Que eu vou Só pegar Esse gessinho E colocar No cartão De crédito E ainda Pergunto se Divido Se puder Dividir Eu divido Fita Tenta derrubando Vai que legal Parece uma lixa Lá Rai de novo Fim de informação Olha Já vendeu Um cinco Pessoa O fado conseguiu Alguém que Levasse ele lá Ah Eu vou aproveitar Para comprar Uma chavezinha Para tirar O vidro Do meu fogão Sim Broca cinco Cinco Para a parede É Amor E já estou aqui No favorito Pertinho de casa Para comprar Algumas coisinhas Para Amanhã Que eu tenho Que comer Na viagem Tipo Bagana Entendeu Bagana É bagana Só Lanchinho Lanchore Ó Tem uns Wafer Wafer É vitarela Não Wafer estrela Dois De chocolate Estou com vontade Estou com vontade Estou com vontade De comer Será que Este aqui está É o mesmo preço Brigadeiro Gente Ele deve ser um delício Eu vou levar Dois Para a gente Comer lá em casa Quando eu chegar Estou com vontade De comer Este Este aqui está O Aqui ó Bolinho Crotinhama Acho que está Um real Um e vinte e três Está aqui Um e vinte e três Este aqui é o Treloso Oxum E cadê o outro Ó Baunilha Baunilha e chocolate Treloso Está de um e vinte e três Tem aqui o O bolinho Ah pronto Eu vou levar esse Este aqui Que é o original Né gente E da Rich Caster Veio Está bem Com o preço Eu queria achar aquele suco Del Valle Dos grandes Que Crotinhama Só que não tem Só tem um do pequenininho Que eu vi Ali Vou levar dois do pequenininho Então Ó E dois Bocão Desse Uma delícia Viu De churrasco É Tudo Dori Mores Como é que eu pego Vai ser crédito Tá Cheguei em casa Estou aqui com o amor Toda a minha vida E aí eu falei Para ele Para esquentar Só de pequenininho Sabe Eu falei Vixe um Um shortinho Uma camiseta Para gravar o vídeo No aparelho Sem saber nem o que é Gravar Né Mores Aí se vestia Ficou dano em nada Ele ama A gente gravar Mas enfim Vou mostrar agora Vem grava aqui Será o que é Será o que é O que é que você Eu queria Adivinha Ele fica A bolsa Ê A bolsa E cada Não estou Juntem não É a bolsa Não estou Tão lindo Pai Que bolsa Bonita Você gostou? Gostei Eita Que boneca é isso aí? Você sabe? Como é o nome? Light Light Não sei o que Light 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 Sim pai Trouxe outro negócio É pra comer no caminho Amanhã Tá bom? É pipoca E bolacha Oi Você gosta disso aqui? Chico de uva Você gosta? É um dos meus preferidos também Sim Isso aqui é um gesso Que o Fernando me deu Eu não comprei lá não Cadê? Pra passar nos buracos Inclusive gente Ó Já tá caindo aqui ó Aí depois eu vou pregar lá pra Lá em cima Mas também não ficou bem assentado não Ficou não Não tinha ficado não Tá bem É mais chato Meu Deus Eita que neném lindo Vimos Cadê? Fica aí em pé Papai Vê Como é que fica Eita Você tá aquecendo, né? Sim A bolsa Parece que é meia grana Mas é sobre Dá pra botar todas as coisas aqui A comida O que é que você leva pra escola? Caderno Você leva caderno? Sim E é? Eu não tenho nenhum lápis Oxe Eu achava que você levava só roupa pra escola Eu tô com coelho Mas eu também Aí você leva a fralda Eu não levo com ela Leva o que? Poeta E ela? Ah, mimoso Ela leva a roupa Mas eu ia pro ela Sim, gente O homem das grades, né? E também do portão Ele mandou mensagem dizendo, né? Que ele era um pai de família Que se a gente cancelasse tudo, né? Ele ia ter um prejuízo muito grande E... Que o prejuízo dele era muito grande financeiramente E o meu prejuízo era mais, assim... De tempo, sabe? Ele falando Aí eu não sei o que eu faço Só sei que eu já entrei em contato com um homem de... Que faz portão Que é aqui do meu bairro mesmo E... Que ele falou que entrega com uma semana o portão Aí pronto Eu acho que eu vou, né? Contratar esse novo homem Pra fazer meu portão Em uma semana Que eu preciso de comprar ontem, gente Desse portão E o... Das grades, né? Pra ele não ficar tanto no prejuízo Como ele falou Que ele falou As grades já estavam prontas Só que ainda parece que falta pintar Aí eu deixo com ele mesmo, sabe? Enfim Vamos ver, né? No que vai dar Vou atualizando vocês no decorrer dos dias E é isso aí, né, amor? De manhã fez aqui um almocinho Um arrozinho Um frangore Eita, que frango tá bonito, viu? E um feijão zori, ó Tudo E é isso aí, amor Vamos de almoçar Olha que comer lindo Tchau, tchau Tchau, amor Tchau Tá princesa Botei um molhinho aqui Vai tá só do bom Olha Tá uma delícia, né, meu filho? Ah, tá aí Poxa, eu tenho botado Tá uma delícia, choro Então é isso aí, meu amor Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Clique aqui em gostei Deixem nos comentários, meu amor Do que vocês acharam aí Desse blogzinho esplêndido E se você é novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal Brincando Não esqueça de se inscrever no canal Obrigado.